Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Boa tarde, pessoal. Está todo mundo com preguiça, com sono, o que é isso? Boa tarde, pessoal. Agora sim. É uma honra para mim estar fechando esse evento. Primeiro porque eu sou uma pessoa que não me apega a nenhuma comunidade. Eu trabalho com o Ruby, mas vou em eventos de Python, de PHP, de Java, de JavaScript, CSS. Eu gosto de eventos porque conheço pessoas diferentes e acabo criando novos amigos e, de certa forma, ajudando outras comunidades. E, quando eu fiz essa palestra, eu estava tentando responder uma pergunta que eu fiz a mim mesmo. Há quatro anos atrás, quando eu comecei na minha carreira de programador, não programador em si, mas programador open source, eu perguntei a um dos meus ídolos como é que ele fazia para trabalhar com open source. Eu fui lá e falei com o meu chefe, o José Valim, esse cara de cantor do sertanejo. E eu falei, Valim, como é que você faz para o Cotubi ir tanto por Rails? A resposta que ele me deu foi uma resposta simples e sincera. Ele falou, vai lá e faz. De certa forma, eu me senti frustrado quando ele falou isso. Do tipo, como assim, vai lá e faz. Deve ter alguma forma de ele me explicar melhor. E, se vocês me perguntarem isso hoje, se me perguntassem isso hoje, eu ia dar a mesma resposta que ele deu. não porque eu não soubesse explicar, mas aqui o open source está tão no meu dia a dia que é difícil eu explicar como é que eu faço isso. É difícil eu explicar como, sei lá, se você me perguntar como é que eu como todos os dias, eu vou dizer que coloco o garfo na boca e engulo. E, de certa forma, é verdade, certo? Mas, se você não se forçar a parar para pensar e tentar entender como é que você se alimenta, você nunca vai conseguir explicar. Então, eu queria explicar para outras pessoas que tiveram a mesma dúvida que eu tive quatro anos atrás como você faz para conseguir contribuir para o open source. Então, eu fiz uma linha de palestra diferente. Eu peguei todos os... Na verdade, todas as contras-respostas que as pessoas me davam, do tipo, quando falavam, ah, você vai lá, tenta fazer. E aí o cara falava, ah, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E eu vou tentar construir todos os mitos que essas pessoas tinham na cabeça dela. Antes disso, eu vou me apresentar. Sou Rafael França, como já falaram. Esse é o meu Twitter e o meu GitHub. Eu, como já disse, sou contribuidor do open source. Então, se você soube na minha página do GitHub, você desenvolveu um gráfico bem parecido com esse aqui. Vocês podem ver que cada quadrado desse verde é uma contribuição do próprio projeto open source. Então, quase o meu ano inteiro está cheio de coisa, a não ser quando eu estava de férias aqui, que eu tenho que viver. E fim de semana que... Fim de semana não pode fazer essas coisas, né? E eu sou membro do Rails 4 Team. Eu sou um dos desenvolvedores do Rails. Tem dois anos que eu estou no time. E eu queria mostrar para vocês uma das coisas que eu tenho orgulho. que tem dois brasileiros nessa lista dos top 5, que é o José Valim e eu. E eu sou o terceiro. Eu já tenho quase 4 mil commits. Aliás, hoje eu já devo ter 4 mil, né? Porque eu tirei essa foto ontem. E... Ah, falta só 11, gente. E... Eu já passei o criador do framework. Né? Eu trabalho para a Plataforma Tech, junto com o José Valim. A gente... É uma empresa de consultoria em Rubem Rails e metodos vias ágeis. O que é relevante para falar sobre a empresa nessa palestra é que a gente faz boa parte do nosso trabalho é relacionado com o Open Source. Além do Rails, a gente mantém diversos projetos Open Source que são usados na comunidade Ruby, como o Devise e o C-Perform. E a gente criou uma linguagem de programação chamada LXE. A gente não, né? O Valim. Eu só mexi um pouco nela. E diversos outros projetos em Ruby que quase todo mundo usa, como o Bundler, o Rack. E o João Moura falou do Rails API e também começou lá na Plataforma Tech. Então, eu e o Valim somos membros do Rails Code Team. E eu queria mostrar para vocês alguns números que provam como o Open Source pode ser assustador e difícil. Ontem eu fui pegar alguns números que representam o repositório do Rails no GitHub. A gente tem, por exemplo, 1.700 pessoas recebendo todos os e-mails, quase 24 mil pessoas que deram favoritos e quase 9.300 forks. São números grandes, mas não é mais o maior. Alguns projetos já passaram, como o Nude e o Bootstrap. Mas a gente tem algumas cartas na manga que esses dois projetos não têm. Por exemplo, a gente já tem quase 17 mil issues fechados. São problemas de pessoas que foram lá reportar e que foram resolvidos ou eram inválidos ou, de certa forma, foram mediados no framework. E a gente tem apenas 800 abertas. Apenas desse total, porque, para mim, isso é muito. Uma coisa que eu acho interessante é que boa parte dos pull requests são mediados em menos de uma hora. Tipo, é um tempo de resposta enorme para um projeto do tamanho do Rails. Projetos como o Node, por exemplo, têm mais dificuldade de fazer essas coisas. Eles continuam fechando em um tempo hábil, mas se concentra mais entre um dia e dez dias. E o Bootstrap tem a mesma coisa, tipo, ele está mais distribuído. E uma semana típica no projeto do Rails é mais ou menos isso aqui. que 165 pessoas comitaram aproximadamente 400 commits, isso em uma semana. E teve aproximadamente 200 por request aberto, onde 173 foram fechados, mediados. E quase 200 issues, onde 159 foram fechados. Então, é um volume enorme de trabalho. E é necessário um monte de gente para fazer isso aí. E quase 3.700 pessoas já contribuíram para o framework. Então, queria só mostrar esses números para vocês verem como trabalhar com o pessoal. e pode ser um negócio que vocês podem estar achando. Para fazer isso aí eu tenho que dedicar oito horas por dia, no mínimo, para conseguir acompanhar. É como se fosse um projeto qualquer de software. Mas eu vou mostrar que isso não é verdade. Então, vamos aos mitos que as pessoas acabam me contando quando eu falo ó, cara, vai lá e faz. As pessoas acham que o PSOS é só para gênero, né? Tipo, para você contribuir com o PSOS você tem que ser uma pessoa extremamente inteligente. Ou algumas falaram, não vou contribuir para o PSOS porque eu vou estar trabalhando de graça. Ou então, para fazer o PSOS eu preciso dominar a tecnologia que eu quero contribuir. Então, se eu quero contribuir com Python, eu tenho que saber Python. Se eu quero contribuir com Ruby, eu tenho que saber Ruby. Se eu quero contribuir com JavaScript, eu preciso saber JavaScript. Ou então, tem aquela pessoa que tem um projeto legal, mas fala ah, eu tenho um projeto legal, um agente de gamificação e eu queria abrir o PSOS, mas eu acho que ninguém vai usar meu código. Então, isso aí também é um mito. E tem coisas legais como ah, cara, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui funciona no PSOS. Ah, cara, mas isso aqui não vai funcionar na minha empresa porque isso só funciona com o PSOS. Também é outra falácia. Então, vamos lá. O PSOS é para gênios. E uma das causas que eu acho que as pessoas acham isso é que elas pensam que para você ajudar com o projeto do PSOS é preciso você escrever código. mas, pô, o projeto PSOS não é feito só de código. Você pode ajudar de diversas formas, como ah, eu uso aquele projeto e eu reporto bug. É impressionante a quantidade de pessoas que encontram bugs no framework e não reportam ou em qualquer biblioteca. Ah, isso aqui é um problema só meu, vou fazer uma gambeta rápida aqui que vai resolver o problema. E é isso aí. Ou então, simplesmente passei para as discussões. Se o cara perguntou alguma coisa na lista de discussão, você ir lá e responder, você já está ajudando o projeto porque, de certa forma, você vai estar estimulando outras pessoas a usarem a biblioteca. tirando dúvidas, revisando colaborações de outras pessoas, enviando patches. Essas são diversas formas de como você pode contribuir para o PSOS. E eu trouxe alguns exemplos de como você faz isso. E como alguns projetos ajudam pessoas que querem iniciar a fazer isso a fazer. Por exemplo, quando você precisa reportar um bug, é importante que você verifique se existem bugs igual ao seu. porque, às vezes, o bug já está aberto. Então, é chato você ficar abrindo bugs repetitivos porque, de certa forma, o problema já está lá. Então, é só ir lá e fazer a busca rápida no issue tracker do projeto ver se realmente o bug existe aberto ou não. Se ele não está aberto, verifique se não é mau uso o seu. Às vezes, você leu errado a documentação ou a documentação não está errada, e tentou usar de uma forma incorreta. Procure no Google uma busca rápida para o problema que está acontecendo com você e pode até enviar você uma resposta no Stack Overflow que explica como resolver o problema e você evita também estar abrindo bugs no framework. É importante também, mesmo quando você tem certeza que é um bug, explicar como reproduzir. que você abrir um issue dizendo que foi abrir a página do Bootstrap no Firefox e não funciona. Mas, espera aí, não funciona por quê? Qual é o problema? Que versão do Firefox você abriu? Qual foi a versão do Bootstrap que você usou? E tudo mais. Então, dá todas as informações que você puder. Qual é o stack trace de erro? Qual são as dependências que você está usando no seu projeto? E alguns projetos têm as suas próprias regras de issues. Do tipo, o Rails não recebe nenhum pedido de feature no Issue Tracker. O Issue Tracker é apenas para bugs. Então, a gente recomenda que a pessoa envie um e-mail para a mail list do Rails Call. Outras coisas como bugs de segurança não podem ser enviados no Issue Tracker. Porque, se você enviar lá, algum hacker vai descobrir que existe um bug de segurança. Dependendo da gravidade, ele vai sair hackeando tudo que é site que usa aquela biblioteca. Então, antes de enviar o bug, vê se no GitHub, por exemplo, vê se não tem esse link aqui que leva para os guidelines do projeto. Tem um projeto bem legal em JavaScript chamado Ghost, que é uma plataforma de blog, que tem um guia de contribuição enorme explicando coisas como como reportar bugs, ou feature requests, ou, sei lá, mudanças no código. Então, é sempre bom ler a documentação e entender como é que você pode enviar as coisas de maneira correta para não estar ferindo a etiqueta do projeto e ter mais chances de a sua contribuição ser valiosa para o projeto. Alguns projetos, por exemplo, tem templates para você reportar bugs. para o ActiveHack e o ActionController, que são dois frameworks da stack do Rails. Então, você pode usar esse template para isolar o problema e mandar para os contribuidores tentarem corrigir. Isso é legal porque, um, você aprende como escrever um teste, caso você não saiba. Porque, para mim, no início, a minha maior dificuldade era eu sei muito bem como escrever, corrigir o meu bug, mas eu não tenho a mínima ideia de como ir naquelas quase 24 mil linhas de código e adicionar um teste novo, porque já tem vários testes lá. E esses templates, eles são meio isolados. Então, é bem tranquilo você ir lá e fazer as modificações necessárias para reproduzir o bug. Outra coisa que você pode fazer para ajudar é fazer a triagem de issues e revisões. Essa, para mim, é uma das partes mais fáceis e as que o pessoal mais evita de fazer, que é ir lá e dar suporte aos usuários. O cara abriu um bug, você sabe que aquilo não é um bug, e você pode dizer, cara, isso não é um bug porque você está usando a opção errada do framework. Ou ir lá e verificar se as correções que alguém mandou, tipo, você achou uma correção de bug e você quer ver se ela está correta, porque nem sempre os mantenedores têm tempo de revisar todos os pull requests. Então, é legal você ir lá, rodar na sua máquina, ver se está funcionando e dizer, ó, está funcionando, pode mediar. Esse tipo de ajuda é bastante importante, porque salva muito tempo dos mantenedores, e, além disso, é muito bom para você aprender. E é uma das mais fáceis de fazer também. Identificar se existem issues duplicadas. Esse aí é um pouco chato, né? Porque, teoricamente, você teria que ler todos os e-mails e todos os comentários do Issue Tracker, porque eu acho que ninguém mais faz isso. Eu fazia até um ano atrás, mas desisti dessa vida. Então, isso é complicado, mas, mesmo assim, tem gente que faz em alguns componentes, por exemplo. Ir lá e dar sua opinião sobre a solução de acordo com sua experiência. Uma coisa que eu vejo muito é que, no Rails, o framework é bem opinionado. Então, a opinião do pessoal do Rails call é o que conta, teoricamente. Então, a gente diz, ó, a direção que a gente vai tomar é essa. Mas o engraçado é que ninguém nunca diz, discorda da nossa opinião. E, depois que a gente implementa, é que a pessoa diz, Puta, isso quebrou o meu código-fonte aqui e agora eu não consigo atualizar porque vocês acabaram fazendo uma mudança enorme desse tamanho. Então, só ir lá e dizer, cara, eu uso isso, não apagam. E, cara, eu uso isso, deixa aí. Acho que é o melhor caminho, você está pensando errado e tal. Já é importante para você ir para o projeto, né? E, para mim, o mais divertido é enviar pets, né? Então, para enviar pets, também é simples. Ler o contributo. Vai ter, de novo, como você consegue preparar o aumento de desenvolvimento, onde é que você deve colocar testes, onde é que você coloca o código, com quem você deve falar. Tipo, ah, eu achei um bug na biblioteca de autenticação. Fala com aquele cara ali e ele é o cara que mantém a biblioteca. Então, se você tiver dúvida de como implementar, pergunta a ele. E projetos como o Rails têm guias e até máquinas virtuais para lhe ajudar nisso. Então, você pode ver que o Rails tem uma virtual machine para você conseguir preparar o aumento de desenvolvimento e tem um guia extenso, cheio de coisas, para mostrar como você contribui com o Rails, né? Tipo, como escrever código, documentação, reportar issues e tudo mais. Uma coisa que eu fiz muito no começo é discutir o pet. E isso é uma das partes mais difíceis, porque, para você discutir, você precisa ter alguém para discutir, né? Então, aquela pessoa, teoricamente, teria que ter o conhecimento, no mínimo, maior que o seu sobre o assunto. Então, pode me enviar tweet ou e-mail, o meu e-mail está no GitHub. Se quiser discutir algum pet no Rails, eu estou sempre... É engraçado que... Estou sempre à disposição. Engraçado que, uma vez, um dos meus atuais colegas me mandou e-mail, no meio do carnaval, eu respondi a ele, e ele resolveu a issue. O cara hoje mora na mesma casa que eu, trabalha comigo, e eu descobri que ele me mandou e-mail quase dois anos depois. Eu disse, ah, cara, realmente você responde todo e-mail que alguém lhe manda, porque ele me mandou e-mail dois anos atrás e você respondeu. Eu não sabia disso, não tinha a mínima ideia. E outro jeito de vocês ajudarem é com documentação. Mas cuidado que começar com o pessoal se inscrever em documentação é uma ideia errada, porque, teoricamente, boa documentação deveria vir de alguém que tenha conhecimento sobre o assunto. Então, é igual ensinar, né? Tipo, nenhum professor ensina coisa que ele não sabe. A não ser que o cara seja charlatão, né? Então, para você ensinar alguém, você precisa saber. Então, no mínimo, um pouquinho mais do que a pessoa. Não precisa ser muito, não precisa ser a melhor pessoa, mas precisa saber sobre aquele assunto. E não vá achando que existem contribuições pequenas, né? Esse aqui foi meu primeiro request por Rails. Ele foi mediado, tem quatro anos. E vocês vão rir agora, porque a minha contribuição foi ridícula. Eu apenas coloquei um H aqui depois do T, porque estava com o type errado. Tipo, isso não é uma contribuição pequena. Isso é importante, porque, se ninguém visse esse negócio, ia ficar lá incorreto. A documentação ia estar com o inglês incorreto, né? E o legal de Opsosci é que Opsosci é sobre coisas pequenas ao longo do tempo. Não é, ah, cara, eu preciso reescrever tudo aqui, deixar legal, bonito. O Opsosci são várias coisas pequenas, feitas por várias pessoas, que um dia se torna algo bem útil para as pessoas. E também tem que colocar na cabeça que não precisa ser perfeito. Tipo, você não precisa saber tudo. Você tem ideia de como resolver o bug, mas você não sabe como testar? Manda lá. Esse aqui foi o meu primeiro pull request na vida. Não, não, foi na vida. Eu mandei o pull request para um projeto da minha empresa. Eu não trabalhava lá ainda, mas eu mandei o pull request. E eu escrevi código sem teste. Esse foi todo o meu patch. Eu botei um if aqui e mandei. Olha, cara. Isso aqui corrige o bug. E eles me agiaram. Está aqui, ó. Aplicado. Opa. Aplicado. Então, mesmo que você não saiba, é bom você mandar. Porque uma das coisas que eu acho mais interessante, e isso aqui é um dos meus maiores elogios a esse cara aqui, que era meu colega de trabalho, é que ele faz questão de me ensinar. Do tipo, ele aplicou o meu patch sem teste e depois ele me mostrou como testava. E, no outro dia, eu já mandei outro patch já com teste. Isso aí eu achei muito legal e eu tento replicar a mesma coisa. Pessoas que mandam patches incompletos, eu tento, em vez de aplicar e dizer, ó, apliquei, vai embora, eu prefiro ensinar a pessoa para que ela volte depois. Porque, afinal de contas, se você fazer o PSOS só para você, era melhor você ter fechado o código. O PSOS é para todo mundo. E, se você abrir o código, é bom você ensinar as pessoas. E esse tipo de contribuição pequena, incompleta, vai fazer você ganhar confiança. Até o dia em que você pode chegar e, sem ninguém nunca nem saber quem é você, você reescrever toda a parte de formulários de um framework inspirado em uma gene que você achava legal. Isso aqui foi o meu quinto ou sexto pull request para o Rails. Eu mudei mais de quase 30 arquivos. E foi aplicado sem ressalvas. O cara disse, ok, vou mediar. E, por sinal, isso aqui foi a minha porta de entrada para a sala secreta do Rails. A gente tem uma sala secreta no Cape Fire que só fica as pessoas que contribuem muito para o framework. Então, depois desse pull request, eu recebi um e-mail dizendo, cara, esse aqui é o link, entra aí e a gente conversa lá. Uma coisa que eu também gosto de falar para as pessoas é que é importante que você siga os passos das pessoas que você admira. Então, se você conhece alguém da comunidade que faz um trabalho bacana e você, sei lá, consegue seguir ele no GitHub, ver que tipo de comita ele faz no projeto, que tipo de contribuição, é bom você seguir o passo dele e tentar fazer a mesma coisa. Do tipo, ah, o cara está removendo um código antigo para dar suporte à versão do Ruby de dois anos atrás. Você vai lá e começa a caçar tudo que é código antigo que dá suporte para a versão do Ruby, apaga e manda para ele. Ele diz, ó, está aqui, está pronto, você não precisa mais fazer seu trabalho, vai fazer outra coisa. Foi assim também que eu comecei. Eu comecei a pagar um monte de coisa para dar suporte à Ruby 1.8 no Rails. E o cara que fazia isso, ele até brincou do tipo, quando é que eu vou poder lidar com o direito de comita, para eu não poder mais trabalhar? O importante é que você entre no dia a dia do projeto, de várias formas. Lendo os e-mails, participando as discussões, lendo o comite, porque isso aí vai lhe fazer acostumar com o projeto, de como o projeto é tocado, quais são as necessidades dele. E você pode começar a fazer coisas simples, como corrigir o build que quebrou, responder dúvidas das pessoas, implementar a funcionalidade que acabaram de inventar. Depois que eu entrei na sala do Rails, o cara falava, acho que isso aqui ia ser legal adicionar no framework. Aí eu, beleza, vou fazer aqui. E já saía fazendo. E foi assim que eu fui ganhando mais a confiança deles. Tem alguns projetos que ajudam as pessoas que querem começar a contribuir com o PSOS. Tem diversas formas. Tipo, colocar labels e issues. Isso, para mim, foi uma quebra de paradigma, que eu nunca tinha pensado nisso. O cara chega lá e dizia que essa issue aqui é para pessoas que têm muito conhecimento. Opa! Passei demais. Pessoas avançadas, intermediárias, ou que estão querendo começar. Essas issues sobre as pessoas que estão querendo começar, nesse projeto específico, elas explicam exatamente que linha de costas você tem que mudar, que teste você tem que adicionar e o que é que é para fazer. É só você pegar lá e implementar. Não tem dificuldade quase nenhuma. Por sinal, esse projeto aí, depois eu vou falar dele. Programas de mentorias. O Drupal, o coaching do Drupal, oferece mentoria para quem quiser. O cara vai lá, entra na sala do IRC e diz, cara, eu quero contribuir para o Drupal. Então, alguém do coaching do Drupal vai fazer mentoria para aquela pessoa, de sentar e explicar o que é que deve ser feito, o que é que não deve, para onde vai, para onde não vai. Tem programas interessantes, como o Google Summer Code, que estou usando a camisa aqui, que foi feito só para isso. Quem é que é universitário ainda? Poxa, tem muita gente. Então, eu recomendo muito vocês a participarem desse programa. O Google paga uma bolsa de 1.500 dólares durante o inverno brasileiro, o verão deles, para estudantes de universidades, pós-graduação ou graduação, trabalharem em UPSoci. Qualquer UPSoci. O Rails, esse ano, participou com cinco estudantes. Nenhum do Brasil, infelizmente. É uma coisa que eu quero mudar, então, por favor, pessoal. No próximo ano, vamos nos inscrever aí no Google Summer Code. E uma coisa que eu descobri é que o Brasil é um dos recordistas de participação desse programa. A Unicamp ganhou uma placa porque é uma das faculdades do mundo que mais tem participação no Google Summer Code. E tem projetos legais também como o Rails, que é bem parecido com o Google Summer Code, só que é específico para mulheres, que eu apoio completamente. Quase não tem mulher no nosso meio, no meio de desenvolvimento. E UPSoci é mais raro ainda. Se desenvolvedor UPSoci já é menos de 1% da quantidade de desenvolvedores, imagina quantas mulheres participam desse ciclo. Acho que isso deveria mudar também. Eu consegui derrubar o mito de que UPSoci é para gêneros. Acho que qualquer pessoa consegue ir lá e contribuir para UPSoci. Eu não sou gênero, longe disso. O meu chefe pode ser, mas eu não. Outro mito é que UPSoci é trabalhar de graça. Mas, por acaso, alguém acha que participar desse evento é trabalhar? Ninguém, não é? Tá. Fazer um curso é trabalhar? Também não, não é? Então, eu acho que UPSoci não é trabalhar. Primeira coisa. Então, para mim, UPSoci é uma forma de aprender, uma ótima forma de aprender, porque você está interagindo com pessoas e você está participando de dia a dia de alguma coisa que talvez você use. Tem gente que faz UPSoci de projetos que nunca viu na vida e nunca vai usar. Mas eu só trabalho em projetos que eu uso. Então, para mim, é uma das melhores formas de aprender. Hoje em dia eu posso dizer que eu posso dizer que propriedade do meu trabalho que eu sei o que estou fazendo, porque eu contribuo para o projeto. Porque, se eu não fizesse isso, eu não ia ter a mínima ideia do que eu estava fazendo. E outra forma também de ganhar reputação. Então, você contribuir para UPSoci, de certa forma, vai fazer você ser conhecido. Pode ser mundialmente, mas, pelo menos, naquele grupinho de usuários da sua ferramenta, você vai ser reconhecido. E de conhecer pessoas. Do mesmo jeito que evento faz você conhecer pessoas novas, UPSoci também faz. Eu conheço pessoas do mundo inteiro que eu nunca vi na vida pessoalmente. Tipo, o cara do Marrocos me mandou uma adaga só porque eu aceitei um por request dele. É interessante, gente. E também dá para você fazer boas, grandes oportunidades de negócio. Então, eu acho que... Primeiro, eu não consideraria UPSoci como trabalhar. Mesmo se eu considerasse, eu acho que você não está trabalhando de graça. Você está ganhando algo em troca. Na verdade, pode não ser tangível como dinheiro, mas várias coisas intangíveis você recebe em troca. E tem o mito que as pessoas falam que, cara, eu não vou contribuir para o Rails porque eu não faço a mínima ideia de como o Rails funciona. E eu sou... Acho que a prova viva desse mito eu não tenho a mínima ideia de como várias coisas funcionam, e eu tento procurar opiniões. Tipo, eu tenho que manter todas essas agências aqui. J. Carey, Sass, Coff, Sprox, é tudo coisa de front-end. E front-end é uma daquelas coisas que eu faço bem, mas não gosto de fazer. Toda vez que eu preciso manter essa agência, eu não vou estudar sobre aquilo. Eu vou atrás de alguém que saiba. Então, eu vou atrás de um dos meus colegas de trabalho, o Lucas Maza. Ele mexe muito com front-end. Ele trabalha comigo na plataforma Tag com o Rails, mas ele escreveu um livro sobre HTML5 e CSS3, pela Casa do Código. Então, ele vai ter bem mais propriedade do que eu para me explicar algum problema que possa dar nesses frameworks. Outra coisa que vocês podem fazer é buscar ajuda. Então, eu queria muito contribuir para um projeto específico, que era o Alixir, a linguagem de programação que a gente criou. Eu achei bem legal a ideia dessa linguagem, mas eu não fazia a mínima ideia de como trabalhar com ela, porque ela é escrita em Erlang. E não sei quem já viu o código Erlang. É um código horrível. Eu não sabia a mínima ideia de como escrever código Erlang. Outra coisa é que a ideia da linguagem em si, de como ela trabalhava, era bem diferente. Eu estou acostumado à orientação de objetos. Erlang é funcional, tá? Eu já conhecia a funcional, mas ela tinha uma ideia que eu nunca tinha visto, que era o Actor Model. Que é a ideia de que processos se comunicam como se fossem atores, como se fossem pessoas. Tipo, você se comunica com outra pessoa, se os dois são atores, processo seria a mesma coisa. E eu fui pedir ajuda a quem criou a linguagem, o gênio lá, o cantor sertanejo José Valim. Eu falei, cara, eu quero contribuir para essa linguagem. Como é que a gente faz? Isso aí foi logo no início da linguagem. A gente mal tinha um compilador que funcionasse. E, para mim, foi bem legal, porque eu aprendi como fazer coisas básicas em linguagem de programação. Eu aprendi como fazer um compilador, um pass. A máquina virtual não precisei, que eu usava do Erlang. Mas eu fiz uma linguagem de template, que até hoje é usada lá, que é o EX. Eu escrevi boa parte do framework de testes, que eu também não tenho a mínima ideia como eu escrevi um framework de testes, e o gerador de documentação. E, sério, eu não sabia nada de Erlang nem de Elixir. Foi simplesmente pedindo ajuda a ele e eu consegui escrever essas três partes essenciais do framework que, até hoje, estão sendo usadas. E outra coisa que me motiva muito para contribuir com o PSóssia é fazer o que eu preciso. Tipo, para mim, a melhor forma do PSóssia é aquela que você coça a sua própria coceira. Então, a gente tinha um problema bem grande lá na nossa empresa que todo dev que entrava tinha que configurar a máquina e dizer, ó, instala isso, instala aquilo outro e tudo mais. A Flávia até falou um pouco disso na palestra dela. De, ah, escreve no Ritmi o que é que você precisa de dependência. Cara, beleza, está escrito, mas é chato para caramba. E eu precisava automatizar isso aí. Eu estava com muita raiva desse troço porque, para mim, era quase impossível eu ver um programador toda vez que alguém entrasse na empresa ter que fazer isso tudo de novo já que eu fiz a mesma coisa. Então, eu descobri esse projeto do Interruption chamado Boxing. Ele automatiza o desenvolvimento, só que eu não tinha a mínima ideia de como trabalhar com isso. Mas eu fui estudando por conta própria. Comprei um livro sobre Puppet, que é a linguagem que ele usa. Conversei com o pessoal do GitHub lá para saber como eles usavam. E, depois de um tempo, eu acabei mantendo o projeto. Depois de tanto usar e de precisar, o pessoal acabou me dando o direito de commit. Tá, cara, você está fazendo coisa legal aí, continua mantendo o projeto junto com a gente. E, para as pessoas que tentam abrir o código foto, como a gente de gamificação e acham que nunca vão usar o seu código, eu acho que uma das coisas que eu tenho que falar para essas pessoas é que não tenha medo de divulgar o seu código. Mas não faça pelos outros, não. Faça por você mesmo, sabe? Não abra o seu código para... Ah, cara, eu vou abrir o meu código porque eu sei que alguém vai usar. Não, faça por você. Primeiro porque é um bom lugar para você deixar o seu código para o futuro. Quem é que já escreveu o código e que não tem nem ideia de onde está e, depois, no futuro, pensou? Ah, eu preciso daquilo de novo. E aí? É difícil, não é? Você vai ter que procurar um backup no disquete, não é? Olha isso. Alguém ainda usou o disquete aí? E, além disso, serve para o seu currículo, não é? Serve para o seu currículo. A maior parte das empresas, hoje em dia, pede o link do GitHub para ver o que você faz. Não, eu não espero que você faça o código perfeito. Eu só espero que tenha algum código lá. Pode ser uma besteira simples, sei lá, um exercício da matéria de estrutura de dados, qualquer coisa. Mas só de você ter aberto já faz a diferença para o cara quando vai olhar o seu currículo. E, você fazendo por você mesmo, você pode ainda acabar recebendo ajuda de pessoas. E, quando você receber essa ajuda, é importante que você ajude essas pessoas a contribuir para o seu projeto. Não simplesmente ignore. Então, como é que você pode ajudar? Escrever em documentação, um read, bim, bem escrito, como é que você deve usar ou não, aqueles arquivos de como contribuir, escrever o Wix de exemplos. e uma coisa que é importante você fazer é escrever código que dá segurança. Não aquele código bonito, que você diz, olha, esse código aqui está muito bonito. Tenho orgulho do que eu escrevi. Primeiro porque daqui a dois meses você vai achar uma merda. Mas é um código que, pelo menos, você consiga dar segurança ao cara que está contribuindo, de, cara, eu não quebrei nada, e de você na hora que recebeu o patch também. Então, eu tenho certeza que o cara me mandou o patch e não quebrou nada no meu código. Então, é importante você escrever código que dá segurança. Pode escrever no teste, ou, sei lá, teste automatizado, ou então até um teste no browser, não sei. Qualquer tipo de coisa que lhe dê segurança de que aquilo está certo. E o importante de tudo é deem atenção às pessoas tentando lhe ajudar. Porque eu não gosto de me excitar, mas eu vou me excitando aqui. Atenção, eu acho que é a melhor coisa que um mantenedor pode dar ao contribuidor. Tipo, isso aqui eu extraí de um comentário, esse comentário aqui nesse link, que um dos caras do Railscore deu, quando um cara reclamou que a gente pediu para ele tirar um espaço branco no patch dele, e o cara ficou reclamando, você não é meu chefe. Aí a gente falou, cara, você está esquecendo a melhor parte, a gente deu atenção ao seu patch, a gente poderia ter deixado ele morrer aí por anos sem ninguém revisar. Então, ensinar e aprender com os contribuidores é uma das melhores coisas que você pode fazer em um projeto OpenSocia. Não importa se você contribuindo ou você criando o seu projeto. E é importante que, já que você está lidando com pessoas e o projeto é seu, é importante que você lidere pelo exemplo. Tipo, se você quer que o contribuidor entre no seu projeto e um dia vire mantenedor dele, é importante que você, enquanto ele não for mantenedor, você o trate bem, porque, quando ele for, ele vai tratar outras pessoas bem. Então, eu espero com isso ter matado o mito de que ninguém vai usar o seu código. E eu achei interessante que boa parte das palestras de hoje estavam meio interligadas, pelo menos na track de Ruby. A Quinta falou de uma coisa que eu vou falar agora, que isso aí só funciona com o PSOSC. Essa acho que é a falácia que eu mais escuto. Eu sou consultor, então eu vou lá nas empresas e acabo tentando implantar mudanças nessas empresas. E uma das coisas que eu tento aplicar é projetos, práticas de projeto PSOSC em projetos que não são PSOSC. Coisas simples como pull request. Tipo, quem usa pull request em projetos fechados aqui? É um número enorme comparado a dois anos atrás. E essa prática foi criada em o PSOSC. Tipo, a ideia de que todo mundo comitava na mesma branching era o que prevalecia em projetos de código fechado. Na verdade, em projetos de código fechado eu nem usava o controle de inversão há um tempo atrás. Então, isso aí é outra coisa que veio do PSOSC, controle de inversão. E pull request é uma prática que até hoje eu recebo resistência de pessoas que falam ah, não, eu não vou trabalhar com pull request porque isso aí só funciona o PSOSC, só funciona a minha empresa. Outra coisa que, para mim, tem feito muita diferença, pelo menos estou sendo bem chato nesse assunto, é documentação. E eu vejo pessoas falando isso aí é uma das coisas que um dos dogmas que eu mais odeio que é não comente seu código, não coloque linhas comentários desnecessários no seu código. E quem falou isso foi o Bob. Todo mundo chega para mim e me cita. Ah, quem falou isso foi o Bob. Olha lá o livro dele. Só que ninguém leu o livro dele direito, porque, na verdade, é isso. Não coloque comentário desnecessário. Quando a documentação for desnecessária, aí, realmente, a gente joga software tudo fora. Pelo amor de Deus. Então, para mim, a documentação é bem importante e as pessoas falam ah, mas por que é importante? Eu falo, cara, assim como qualquer projeto do PSOSC, o código está bem limpo lá, esse preço, quando você chamou tal, com opção tal, ele deveria fazer isso. Tipo, o nome está bonito, mas qual é a combinação de opções que você tem? Qual é o tipo de retorno que aquele método vai dar? Isso é importante em qualquer projeto, seja o PSOSC ou não. Então, eu sou bem chato e acho que documentação deveria fazer parte de projetos de código fechado também. E, se você parar para pensar, o PSOSC serve formado de três coisas. Colaboração, comunicação e aprendizado. E qualquer tipo de software, ele precisa dessas três coisas. Colaboração, comunicação e aprendizado. Então, como assim, algumas coisas só funcionam em o PSOSC, mas não funcionam em projetos de código fechado? Eu acho que qualquer projeto precisa de descentralização, transparência e autoria coletiva de código. Então, eu acho que o que funciona com o PSOSC pode funcionar com qualquer time. Eu espero, com isso, ter matado o mito de que existem coisas que funcionam com um e que não funcionam com o outro. Na verdade, existem, mas não quer dizer que tudo que funciona com um não funciona com o outro. Mas a mensagem que eu queria deixar é que é importante que vocês não tenham medo de se arriscar, de tentar enviar patches, contribuir para o PSOSC, de tentar coisas novas, participar de comunidades, inspirar seus colegas, ensinar seus colegas e aprender com eles e deixar eles te inspirarem. É isso. Obrigado.